O ex-presidente Lula também respondeu ao apresentador de TV, Pedro Bial. Na madrugada dessa terça, foi ao ar uma entrevista com o economista, ex-ministro Delphine Neto e com o presidente do Banco Credi Suíce no Brasil, José Olimpio Pereira. Em um dado momento, Bial afirmou o seguinte. Já ouvi de gente da direita e da esquerda que essa dicotomia direita-esquerda tem que ser substituída pela real dicotomia que nos desafia, que é passado e futuro. A gente olha para o ano que vem, para a eleição, o eleitor brasileiro olha para o ano que vem e não vê futuro. E nas redes sociais, Lula então indagou. O que é o novo? 20 milhões de pessoas passando fome? 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar? Esse discurso de renovação? Aqui, obviamente, quem pisa no tomate é o Bial, né? A devida vênia é um dos mais talentosos da sua geração e da nossa profissão. Sem dúvida nenhuma. Agora, às vezes, é preciso... Talvez botar o fígado um pouco de lado. Já tinha dito que só entrevistaria Lula com um polígrafo. Que é detector de mentiras. Depois voltou a fazer o convite para o Lula. Se o convite é válido e ele diz que Lula é coisa do passado, então ele precisa convidar o Bial de 20 anos atrás para entrevistar o Lula, é isso? E, Bial, não fica bem da Tavênia, o maior respeito pelo seu trabalho, admiração mesmo, em muitos aspectos, muitos, e não é concessão, é que você é muito bom, mas não fica bem falar que o Lula é uma figura do passado e está discutindo isso com o Delfim Neto. Que é um homem brilhante. Sem dúvida. Eu não vejo o passado, o presente foi. Eu só sei que ele foi ministro da Fazenda entre 67 e 74, que ele foi embaixador da França entre 75 e 78, ministro da Agricultura por cinco meses em 79, ministro do Planejamento de 79 a 85, que assinou o AI-5. E que disse agora, dia 28 de setembro, mês passado, que assinaria o AI-5 de novo. Então, quando se vai falar de futuro, de passado, pelo menos é bom que se esteja num ambiente em que isso não soe como uma contradição inelutável. E você sabe que isso que eu estou falando aqui faz sentido, né? É de futuro que nós vamos falar? Você estava falando de futuro, então, e dizendo que nem Lula nem Bolsonaro servem ao futuro com alguém que disse no mês passado que voltaria a assinar o AI-5, Biel. É preciso saber quando se pisa no tomate, né? E tem mais uma coisa. E aí, assim,